10 horas com 36 minutos, nós vamos fazer a chamada dos membros efetivos da Comissão de Legislação e Justiça da 37ª Reunião Ordinária do dia 22 de 10 de 2024, a quarta sessão legislativa dessa nona legislatura nesse plenário Camicarã. Vamos fazer a chamada, vereador Sérgio Fernando, presente? Presente. Vereador Irlamelo, presente? Presente. Vereadora Fernanda Pereira Altoé, presente? Presente. Vereador Ramon está ausente, eu, vereador Jorge Santos, estou presente, então nós temos coro para dar início à abertura da Comissão de Legislação e Justiça da 37ª Reunião Ordinária do dia 22 de 10 de 2024. Vamos para a ordem dos trabalhos. Item 1, comunicação de aprovação da ata da 36ª Reunião Ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Item 2, audiência pública não prevista. Item 3, discussão e votação. Vamos agora para o parecer sobre proposições sujeitas, apreciações do plenário. É o item 1 da pauta, é o projeto de lei 956, barra 2024, ele se encontra em primeiro turno, em menta, institui o selo estabelecimento amigo do Selincos para certificar o estabelecimento que possui alimentos e cozinhas livres de glúten no município de Belo Horizonte, autoria Flávia Borja, o relator vereador Irlan Melo, a conclusão do parecer do relator é pela consonalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, com apresentação de emenda, eu levo para discussão, eu trago para a votação, como vota o relator Irlan Melo, com o meu parecer. Obrigado, como vota o vereador Sérgio Fernando, pela aprovação do acordo, como vota a vereadora Fernanda Pereira Altué, Fernanda? Cadê? Caiu? Acho que caiu. Eu, vereador Jorge Santos, acompanho o parecer do relator, fica aprovado então o parecer do PL 956, barra 2024, primeiro turno. Fernanda voltou. Vamos para o item 12 da pauta, é o projeto... Aqui, item 1, presidente, caiu minha conexão, eu estou de acordo. Ok. Item 2 da pauta é o projeto de lei 988, barra 2024, primeiro turno, emenda, altera a lei de número 11.461, barra 2023, que institui a faixa exclusiva para transporte coletivo público de passageiros por ônibus nas vias alterais do município de Belo Horizonte e das outras providências. Autoria, vereador Preto, o relator, o vereador, a Fernanda Pereira Altué, a conclusão do parecer da relatora é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, com a apresentação de emendas. Eu levo para a discussão. Trago para a votação como vota a relatora Fernanda Pereira Altué. Fernanda? Daqui a pouco ela volta. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Como vota o vereador Rolamelo? Eu voto contra o parecer. Beleza. Como vota a Fernanda? Ela está ali ainda, mas eu não sei se ela está ouvindo. Fernanda? É o item 2, né, presidente? Eu estou colocando para a votação item 2. A senhora é a relatora. Tá, eu vou... Só de constitucionalidade, legalidade, eu vou votar com o parecer, porque no mérito meu entendimento é diferente. Corretamente. Então a senhora vota com o parecer do seu relator, né? Isso. Obrigada. E o vereador Jorge Santo acompanha também o parecer de vossa excelência. Está aprovado, então, o parecer do PL 982, barra 2024, turno único. Primeiro turno, quer dizer, é o PL 988, barra 2024, primeiro turno. Item 3 da pauta é o projeto de lei 999, barra 2024, que se encontra em primeiro turno, e menta. Dispõe sobre o programa de repouso para profissionais e fermagem em estabelecimento de saúde da rede pública e privada do município de Belo Horizonte. Autoria vereadora professor Claudinei do Li, o relator vereador Ramon Bibieno da Casa de Apoio. A conclusão do parecer do relator é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, eu levo para a discussão. Trago para a votação, como vota o vereador Lamelo? Contra o parecer. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Vereadora Fernanda Pereira Altué? Contra. E o vereador Jorge Santos voto com o parecer, está empatado, vou colocar de novo. Como vota o vereador Lamelo? Contra o parecer. Como vota a vereadora Fernanda? Contra. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do parecer. Eu também acompanho o parecer do relator, então fica aprovado o parecer do PL 998, barra 94, primeiro turno. É o 999, 2024, primeiro turno. Vamos agora para o parecer sobre proposições que dispensam apreciação do plenário. É o item 1 da pauta e o projeto de lei 775, barra 2023, em redação final, emmenta. É 776, barra 2023, em redação final, emmenta. Desafeta a parte das áreas verde no bairro Tupi e autoriza a alineação dessas áreas mediante vendas ou permuta. Autoria a vereadora Luíde Gonçalves. A conclusão do parecer uma proposta de redação final eu levo para a discussão. Trago para a votação como vota a vereadora Fernanda? De acordo. Como vota o vereador Relamelo? Com a proposta. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. E eu também, vereador Jorge Santos, acompanho a proposta de redação final. Fica aprovado o parecer do PL776, barra 2023, em redação final. Vamos para o item 2 da pauta. Vereador Sérgio, fica atento. É o projeto de lei 973, barra 2024, turno 1, que emmenta. Dá o nome de Mauro Lúcio da Cunha ao campo de futebol society, localizado no Parque Fernão Dias, situado à rua Neide, número 33, no bairro Fernão Dias. Sr. Presidente. Deixa eu só virar aqui que eu não terminei ainda não, Sérgio. Nem terminar a leitura aqui, tá? Autoria, vereador Bruno Miranda, o relator, o vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares. E a conclusão do parecer do relator é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade e pela aprovação. Em discussão. Sr. Presidente, pela ordem eu vou requerer o artigo 76. Deferido. Vamos então para o item 3 da pauta, é o projeto de lei 982, barra 2024, turno 1, que emmenta. Dá o nome, a denominação, as ruas 1 e 2 e 3, no bairro Novo Tupi. Autoria, vereadora Luiz de Gonçalves, o relator, o vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade e pela aprovação. Eu coloco em discussão. Para discutir, Sr. Presidente, da mesma forma, eu quero que eu aprova o artigo 76. Fica deferido, então. Vamos para o item 4 da pauta, é o projeto de lei 989, barra 2024. Ele se encontra em turno único, emmenta. Dá o nome de Praça Paulo Correia, da Aleguim, a área localizada na confluência das ruas Bernardo Ferreira de Cruz, Antônio Ferreira de Cruz, Avenida Pedro I, no bairro Parque São Pedro. Autoria, Claudinei do Mundo Novo, Wagner Ferreira e Ursinho da Tabu. O relator, o Ramon Bimeano, da Casa de Apoio. A conclusão do parecer do relator é pela adjuricidade, pela rejeição. Eu coloco em discussão. Trago para a votação como vota a vereadora Fernanda. De acordo. Como vota o vereador Relamelo. De acordo. Como vota o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do parecer. Eu também voto com o parecer. Então, fica aprovado o parecer do PL 989, barra 2024. Vamos para o item 5 da pauta. É o projeto de lei 990, barra 2024. Está em turno único, emmenta. Dá a denominação de Rua Maria da Lena de Freitas, a rua 4801, no bairro Juliana. Autoria, vereadora Luiz Gonçalves. O relator, o vereador Ramon Bimeano, da Casa de Apoio. A conclusão do parecer, pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade e pela aprovação. Eu coloco em discussão. Trago para a votação como vota o vereador Irlan. Com o parecer. Vereadora Fernanda Pereira, o tu é? De acordo. Vereador Sérgio Fernando de Pinto Tavares. Pela aprovação do parecer. Obrigado. E o vereador Jorge Santos também acompanha o parecer do relator. Está aprovado o parecer do PL 990, barra 2024. Turno único. Item 6 é o projeto de lei 992, barra 2024. Também se encontra turno único, emmenta. Dá o nome ao Mar Bartista de Oliveira, praça 5188, localizada na confluência da rua Acatura, na rua Abaitá, Abaiba, no bairro São Paulo, sobre o código de logadolho número 313993 e a planta do CEP 14308M. Autoria, vereador Bruno Miranda, o relator, o vereador Irlan, a conclusão do parecer do relator é pela juridicidade e pela aprovação. Eu coloco em discussão. Trago para votação como vota o vereador, o relator Irlan, Mello. Com o meu parecer. Vereadora Fernanda. De acordo. Vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do parecer. Eu, vereador Jorge Santo, acompanho também o parecer do relator. Está aprovado o parecer do PL 992, barra 2024. Turno único. Os colegas de Gs vão se manifestar. Falar alguma coisa. Então, boa tarde a todos. Valeu. Obrigadão. Obrigada. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho. Um abraço. Ok. Vamos em frente. Então, agora são 13 horas e 47 minutos. Não temos mais nada a declarar. Acabamos de encerrar agora a Comissão de Leração e Justiça da 36ª Reunião Ordinária do dia 22 do 10 de 2024. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.